Hum, esse é um vídeo com muita nostalgia. Como estão os famosos que fizeram sucesso nos anos 70, 80 e 90 e até hoje a gente lembra deles com muito carinho. Então vamos relembrar, famosos com mais de 90 anos, como eram e como estão hoje. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de nostalgia. Começando! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.